Música Você já deve ter ouvido falar sobre que a fruta não cai longe do pé Isso acontece, isso é real, porque muitas vezes nós acabamos repetindo as histórias dos nossos antepassados A partir do momento que os nossos antepassados tem alguma personalidade Muitas vezes a gente acaba usando aquela personalidade como uma forma de proteção As vezes nossos pais, por exemplo, alteravam muito a voz e muitas vezes as crianças acabam repetindo esse padrão Ou as mulheres que às vezes tem algumas baixas autoestimas E os filhos acabam recebendo também essa sensação de inferioridade ou de desvalorização E isso se repete em muitos casos Como por exemplo, antigamente as mulheres aconteciam muitos processos de casarem contra a vontade E isso fazia com que elas eram submissas ao marido Por mais que elas não quisessem estar naquele relacionamento E isso fazia com que elas tivessem que achar alguma alternativa Para fugir daquela frustração que seria até mesmo um ato sexual E muitas vezes o que elas usavam era se irritar Então quando elas se irritavam, elas acabavam se tornando agressivas, explosivas E isso fazia com que os esposos não tivessem intenção sexual perante elas Era uma forma de fuga Mas os descendentes muitas vezes acabam recebendo esse padrão de fuga Como a melhor maneira encontrada pela herança familiar de evitar o estresse Ou seja, cada vez que elas encontram situações parecidas na vida delas Elas acabam reagindo da mesma maneira Sendo explosiva com os maridos Por mais que eles não sejam iguais aos seus antepassados Eles sejam homens mais adequados ou reagem de uma forma melhor Outros exemplos são o que acontece com os problemas financeiros Muitas vezes os nossos antepassados passaram por carências São dificuldades financeiras, faltas de dinheiro ou até fome E isso faz gravar geneticamente na nossa informação hereditária Que há um perigo de faltar E o perigo de faltar faz com que a gente sempre estoque Por isso que muitas pessoas acabam estocando comida Ou sempre tendo que ter uma reserva financeira no banco Para evitar que eles passem pelas mesmas coisas que os antepassados Mas muitas vezes as pessoas não entendem o porquê disso Mas quando a gente consegue buscar nessa herança familiar A gente consegue entender que existe um fator Que a gente não quer viver situações parecidas com nossos antepassados Então nosso corpo promove automaticamente uma reação de proteção Para evitar que a gente sofra da mesma maneira E a gente consegue buscar nessa herança familiar A gente consegue buscar nessa herança familiar